Vamos lá galerinha, apaguei e coloquei a resposta aqui para vocês, vou fazer a última dessa prova aqui, porque ela foi escaneada e realmente não está boa, fechou? Se eu dobrar o raio de uma circunferência de um metro, enquanto aumentará a sua área, então vamos lá, o que é a área de uma circunferência? É π vezes o raio igual ao quadrado, então vamos lá, ele falou, assuma π igual a 3, então π só coloca 3 no lugar dele, o raio era 1 ele falou, 1 ao quadrado é 1, vai ficar o que? 3 que multiplica 1 que dá 3 metros quadrados de área, beleza galerinha? Só que ele falou assim, se eu dobrar o raio, vamos lá, dobrar o raio, se o raio era 1 e eu vou dobrar o raio, a área vai passar a ser 2, então 2 ao quadrado, isso vai ser o que? Ah, e aqui ele chamou de 3, 3 que multiplica 2 ao quadrado dá 4 e essa resposta dá 12, vamos ver o que ele quer. Quanto em porcentagem a sua área aumentará? Bom, 3 era 100%, 12 vai ser x%, vou simplificar por 3 e simplificar por 3, por 3 dá 1, por 3 dá 4, esse vezes esse dá x, esse vezes esse dá 400%, tá? Enquanto aumentará? Tem essa resposta 400, quem marcou, errou, porque ele foi de 100% a 400, então ele aumentou de 100% a 400%, aumentou em 300%, beleza galerinha? Essa é a prefeitura de Vinhedo, quem tiver o restante pode me enviar que eu faço para vocês, beleza? Eu vou apagar o quadro e vou fazer de tabuão da serra, tudo dá avança, tudo dá avança. Ó, tem uma legal aqui também de Pereiras, que tem uma questão bonita aqui, viu? Vamos fazer também, tá bom? Primeiro eu vou fazer de tabuão da serra, vamos lá?